Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Olá meus amigos, eu sou Sandra Cristina Peripato e estou chegando neste dia 5 de outubro de 2023 para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira, este nosso encontro diário sempre às 18 horas neste canal para falar um pouquinho da autêntica música sertaneja raiz, agradecendo primeiramente ao carinho e audiência de todos vocês e hoje eu gostaria de prestar uma singela homenagem ao José Carlos Moretti, que é o neto do Tinoco da Dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns José Carlos, feliz aniversário, com muita saúde, felicidades e muitos anos de vida José Carlos Moretti, para quem não sabe, ele faz parte da Orquestra Paulistana de Viola Caipira e para brilhantar esta nossa homenagem, eu gostaria de mostrar para vocês o depoimento dos tios dele, que é o Zeca Pérez e o Elcio Pérez que vai falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória e gostaria também de mostrar para vocês um vídeo onde ele interpreta uma música ao lado da sua mãe, Neire vamos acompanhar Alô meus amigos, aqui do Recanto Caipiras, quem fala é o Zeca Pérez do Tonico Tinoco, tá vendo? Prazer mais uma vez estar aqui mais uma vez agradecer a Santa Cristina Pelipato principalmente em datas importantes ela lembrar de pessoas da nossa família, família Pérez e hoje em especial o meu sobrinho José Carlos Moretti ele é filho da minha irmã, da Neire da Nosa Lina e é um menino fantástico trabalhador, estudioso é muito amigo numa fase muito difícil na minha vida que foi quando meu pai faleceu ele a minha irmã, meu cunhado me ajudaram demais tenho uma gratidão eterna e eles sabem disso e eu sou muito grato então nesse dia, Zeca esse é o aniversário o tio tá longe de você mas sinta-se abraçado e beijado pelo tio dizer que você é um menino de ouro hoje a mamãe tá dodói tá bonitinha mas sei do carinho e da dedicação que você tem pelo seu amor por fim, por toda a família hoje ele participa da orquesta de viola paulista, né? lá do Rui Tornese já há um bom tempo e hoje ele toca com a viola verde essa viola verde como o violão que eu tenho é uma réplica já que é original o meu pai doou ainda em vida lá para o Mazinho Quevedo e o Mazinho fez a gentileza de fazer essa réplica para eu ter guardado aqui e eu fiz questão que assim quando chegou a viola de passar para o meu sobrinho Zé Carlos Moleto então quando vocês forem na apresentação da orquestra paulistana de viola caipira do Rui Tornese enviou uma viola verde e amarela é meu sobrinho um rapaz fantástico qual hoje eu dedico esse momento para te dar um parabéns que Deus te abençoe cada vez mais a você a sua família gratidão por tudo que vocês fizeram por mim não esqueço e faz tempo que a gente não se vê acho que a última vez foi aqui perto de casa em Limeira que você te apresentou e mas já faz um tempinho mas logo a gente vai matar a saudade quero te dar um abraço e um beijo e dizer que te amo tá bom parabéns saúde e a você aqui do nosso recanto caipira um abraço do Zeca Pérez até a semana que vem tem mais história do Tui Tinoco tá bom Sandra obrigado pelo carinho com a minha família Deus te abençoe e parabéns pelo seu trabalho aqui no nosso recanto caipira nessa hora da saudade e no cantinho da saudade obrigado Oi turma deixar um abração a todos e hoje eu fui convidado pela minha estimada e querida irmã a Sandra Peripato e falar sobre meu sobrinho o José Carlos Moretti e pela família nós chamamos ele de de Cuca é é uma pessoa excelente dedicada e puxou do avô puxou do avô e ele desde jovem já gostava das músicas eu passava assim os pendrives com mais de cem músicas do avô da dupla pra ele ele gostava de tudo até que ele foi aprender a tocar viola e uma viola que ele conseguiu olha só a viola dele igualzinha do avô igualzinha do avô e e ele pesquisou muito pra o que que ele poderia fazer tudo porque é cantar sozinho difícil né e ele teve uma brilhante ideia de pesquisar as orquestras de viola e conseguiu a a orquestra de viola paulistana se tornaram muito amigo e e além disso ele ainda tomou muitas aulas com o regente da orquestra pra ver a posição que ele ficaria na orquestra pra ele é pra ele fazer os acompanhamentos tudo e ele foi uma dedicação total e eu já assisti muito ele aqui também acompanhando porque a minha irmã a Nina ela tem uma voz de cristal pena que meu pai não deixou ela seguir a carreira porque sim antigamente era difícil né como diz as irmãs Galvão a dificuldade delas pra se tornar né no meio masculino e com a minha irmã também não foi diferente e ela não seguiu a carreira o pai não quis e ela acabou casando cedo e o Zezinho veio ô menino bonitinho viu cabelinho tudo encaracolado foi e depois também ele foi meu professor porque ele é um gênio na informática e quando eu comprei o notebook em 2016 eu não sabia nada nem ligar eu não sabia e foi as primeiras aulas que eu tomei pra ele é que eu tomei dele né a impressora ele ensinou a colocar impressora sem fio no meu notebook e aí eu entrei na escola também pra pra aprender bem né porque a gente tem que ter um assim um grande ensinamento pra você não ficar pra trás pra você desenvolver toda a sua capacidade intelectual e até minha irmã falava olha ele puxou de você porque ele faz tudo ele conhece tudo porque ele sabe de tudo também mecânica tudo eletricidade que nem eu eu também faço de tudo e ele entrou na orquestra foi uma felicidade muito grande e e a viola dele chama muita atenção então até a Inezita Barroso ele me mostrou umas fotos quando a Inezita Barroso que teve a apresentação no Viola Minha Viola da orquestra e ela ficou pasmada a Viola do meu pai na mão do moço ela quis saber tudo direitinho ele falou não é meu avô ah seu avô sim é meu avô e eu quero ter ele sempre perto de mim pelo mínimo eu com a Viola eu tenho ele perto de mim porque ele gostava ele adorava muito meu pai mas adorava muito e ele se destacou então ele sempre me mostra olha essa semana nós fomos lá em Belo Horizonte e acompanhei o acompanhei o Renato Teixeira acompanhamos acompanhei não acompanhamos que a orquestra toda acompanhou então ele acompanhou várias 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 vários artistas e ele se tornou assim uma pessoa assim completa né completa e e ele adquiriu assim uma amizade muito grande e todos eles da orquestra adoram porque é uma satisfação né ter um o neto né de uma pessoa tão querida né de uma dupla tão querida e e ele foi acaminhando e ele é muito feliz tanto na vida profissional dele né na orquestra como no emprego dele também né e ele é muito feliz e que mais que eu poderia falar dele é é sobrinho né sobrinho a gente quer muito bem né ainda mais ele que foi uma pessoa assim muito especial também na minha vida que ele também me socorreu muitas vezes quando meu caminhão quebrou a frição na imigrantes né o guincho né eu vim buscar outro caminhão em casa e levei ele né pra me ajudar né que ele dirige caminhão e então ele sempre me socorreu né o dia que eu fui acidentado também que eu cortei o dedo ele também me acompanhou também no hospital e também foi meu companheirinho também e eu adoro ele e espero que ele seja muito feliz na orquestra e quero agradecer a Sandra por essa oportunidade dessa lembrança por ele também ser parte musical né da família né do Tonico e de novo e também levar sempre pra nunca esquecer o nome da dupla porque as gerações chegam e hoje as coisas estão muito diferentes mas tem tem ainda a grande massa que acompanha e eu quero deixar um abraço a todos e obrigado também até breve tá e a história vem desde pequeno pequenininho eu cresci escutando Chico Mineiro Pé de P Moreninha Linda então nos domingos era só festa né no caso da minha avó era festa todo domingo era festa e aquela coisa né visitar um monte de artista minha mãe cantar canta até hoje né só que profissionalmente não mas as reuniões eram de domingo domingo era uma beleza né todos os locais onde eu vou hoje em dia eu falo eu sou neto do Tinoco eu sou neto do Tinoco o pessoal tem paixão eu não tirei foto com seu vô mas quero tirar uma foto com você então ainda continua aquela coisa entendeu ainda continua forte o nome Tonico Tinoco a raiz sertaneja Tonico Tinoco quando era pequeno meu vô insistia falava filho toca viola aí ele falou não vou te dar um violão aí me deu um violão aí eu falei pô avô não sei não é isso ah então eu vou te dar uma viola aí deu uma viola pô avô não sei se é isso filho vamos tocar você toca comigo tal e eu não sabe falava ah não deixa pra lá e falou não vem tocar com a gente tal pô avô ainda não é isso que eu quero após o falecimento dele é um negócio assim tem o violão em casa tem o cavaquinho tem tudo mas o que me chama é a viola é um negócio assim que parece que eu tive que dar continuidade não não que eu sou assim eu ainda tô estudando entendeu eu estudo viola eu estudo canto então eu ainda tô longe de chegar ao que eles eram mas pelo menos eu ainda tô dando continuidade na viola o Votinoco era aquela pessoa séria meio séria assim com a família né a gente tinha eu venho da época que tinha que pedir bênção né bênção avô bênção avô mas ele era brincalhão sabe família gostava adorava ver minha mãe cantar chegava das viagens às vezes falava assim pra minha mãe ah canta uma uma música aí pro pai minha mãe cantava galopeira que eles se encantavam era fantástico ver eles fazendo música Tunico ele era um poeta né Tunico Tunico sentava pra fazer a música eu ia lá apunhando um papel Tinoco já sentava com a viola vamos pôr a melodia e vamos cantar essa música aí já apunha e saia a música e falava o próximo LP já tem essa música e você vê que é tudo modão Chico Minei moreninha linda você pega e pede de pé tem muitas moças fizemos a última viagem fizemos a última viagem foi lá pro sertão de Goiá foi eu e o Chico Minei também foi o Capatã não me abandone querido gente eu não sei o que faça nada a te levar da vida mas a vida é por te passar não me abandones amado que é um ano que a gente não sei viver é estrela calvorada que embeleza o amanhecer És a moda perfechante, és um campo a florecer És o rio murmurante, que não fecha de morrer Vem para mim neste instante, que não te posso esquecer Sem os teus olhos brilhantes, eu só desejo morrer Vem para mim que esta noite é cumprida como a morte Tu és meu sonho de glória, minha vida, minha sorte Vem agora, vem depressa, me desfalejo de dor Como o céu escuro e triste, é meu ser sem teu amor Vem criatura querida, vem criança no meu passado Passado da minha vida, vindo até minha ilusão Gente vivendo ao meu lado, não vivo como se padejo Neste abandono e começo, morro nesta solidão Este é o Hora da Saudade Recanto Caipira O nosso encontro diário sempre às 18 horas neste canal Para falar um pouquinho da autêntica música sertaneja raiz E hoje estamos prestando uma singena homenagem ao José Carlos Moretti Que é o neto do Tinoco, da dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco E eu vou ficando por aqui, agradecendo o carinho e audiência de todos vocês Prometendo voltar amanhã neste mesmo horário, neste mesmo canal Para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira Até lá, um grande abraço a todos Apresentamos Recanto Caipira A defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato A defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato